A CIDADE NO BRASIL 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 Ce Obrigado . . . . . Measca-me em filme, mea-me em filme Eu me sento com frumos e desenho Measca-me em filme, mea-me em filme Measca-me em filme, mea-me em filme Measca-me em filme, mea-me em filme Measca-me em filme, mea-me em filme, mea-me em filme Measca-me em filme, mea-me em filme, mea-me em filme O que é isso? E naça, frumoça, regina, princesa, reina-nima, frumoça, do! Cândim o amoçă joastre a meu pe bune, How сказать é? E para os soculos, soțos, fracos, toda a luna Uma família frumos e sucesso Precum o que eu não sei se não rilheu, sor Não me lembre, mas cando a se aixem para o vocador Entende? De pouco, de pouco, de pouco Com qualquer um, não vou passar por um jeito E assim, frumos, como regina, licença Regino, din urmar-o, não vão se voar Regino, vô, vô, vô Regino, vô, vô VíMichó«s do clyde, vô – Vá, vô, vô Mari, vô Ví banking, vô A Aide-lhe na sua mare, aide-lhe na sua mare Para o merco amazianlalala E continuo, até 2 milhões Para o Cinerica E para a doa Violeta, para o jogo A doa Violeta, onde? A segunda! A de um bárbar feliz, que o que é sincero Asta é A CINERICA! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda mais! E a outra, gente! Peritina, de novo meu abraço Amar, moça, muda-nubra Agora a moça da moça De meu lado, peritina De novo meu abraço Acum tine sema laud, por meu coração Amar, moça, muda-nubra Amar, moça, muda-nubra Acum tine sema laud, por meu coração Amar, moça, muda-nubra 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 Te iubești și la tine Da-i acasă pe zebire Am cu cine să mă laud cu marina-l meu Cu toate cu marina-l meu, ca tot prezeu Am cu cine să mă laud cu nevasta mea Amar, moça, muda-nubra A CIDADE NO BRASIL Muzica de intro 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 Muzica de intro